Há tempo de branquear as árvores de Natal, mas branqueou todas as outras de Nova York. Quem vive aqui já está acostumado, até se incomoda com a sujeira que a neve deixa quando começa a derreter. Agora, os turistas... Eu já chorei quando a gente, 8 horas da manhã, vi uma neve. Eu sonhei ver a neve, agora está acontecendo. Esse é o meu sonho. Acabou, velho. Este casal veio da Croácia só para se casar em Nova York. Não deu para usar vestido de noiva com esse frio, mas a paisagem já tinha branco o suficiente. Assim também é romântico, disse o Norte. As temperaturas caíram aqui, na maior parte da costa leste-americana e no meio-oeste, por causa de uma massa de ar polar que veio do Canadá. Muita gente tentou limpar o caminho, um serviço tão ingrato quanto enxugar gelo. No estado de Indiana, caminhões e carros derraparam na neve e bateram. Em Michigan, até um rio ficou com placas de gelo e voos atrasaram enquanto trabalhadores limpavam os aviões. Na capital Washington, a Casa Branca ficou apagada atrás de um véu de neve caindo. E na Dakota do Sul, a neve formou uma camada de 15 centímetros e a sensação térmica chegou a 35 graus abaixo de zero. Em Nova York, onde a sensação foi só de 12 graus negativos, com um pouco de coragem, deu até para correr de bermuda. Veja a seguir, o Congresso americano...